Pra você, o que não pode faltar na festa junina? Na do Banjo Mulher não pode faltar cachorro quente. E é por isso que hoje a gente aprende a fazer um hot dog delicioso. E quem ensina pra gente é o Rodrigo Macedo, do Lanche na Kombi, em Presidente Prudente. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, cheguei! Seja bem-vindo! Rodrigo, eu já vou começar perguntando porque você faz umas coisas engraçadas, divertidas no Instagram, né? O marketing é tudo de uma empresa. Então eu vim aqui a caráter representando o Presidente Prudente. Você sabe que o Presidente Prudente é a terra do molho verde e a terra do lanche. Lugar nenhum no mundo faz o lanche igual o Prudente faz. E nem encontra molho verde em outras cidades. Não existe, não existe. Pra preparar esse cachorro quente seu aí, que é tão especial, o que a pessoa vai precisar pra fazer em casa? Você que tá aí no seu sofá, com a barrigona igual a minha, você sabe que isso aqui não é barriga grande, é estômago alto, né? Então é o seguinte, você que tá com fome, eu vou ensinar pra vocês o tradicional cachorro quente. Então esse cachorro quente aqui é aquele molhão tradicional de salsicha, com bastante cebola, tomate, tempero a gosto. Então você vai precisar do seguinte, um pãozinho de cachorro quente, bem macio. A salsicha, eu tenho que colocar a salsicha inteira ou eu posso fazer a salsicha... Olha, eu gosto... Não, né? Não tem cachorro quente com a salsicha picada? Ah, tem, tem, mas eu gosto dela inteira, assim, que eu acho que é melhor. Eu também gosto assim. É rejunchuda. Eu tô com fome. Então é o seguinte, ó, você faz o seu molho especial na sua casa lá, com a salsicha de primeira, vai pegar aquela salsicha segunda linha, não, que cresce, parecendo um cabo de vassoura. Então é o seguinte, ó, pega um pãozinho bem macio... Qual marca é boa? Eu vou deixar falar marca agora, hein? Não, não pode, será? Não, pode? Pode, pode, me responsabiliza. Perdigão. Perdigão. É, é verdade. Então, Perdigão, manda o dinheiro, manda o Pix na conta da Band Paulista, né? Manda pra nós lá. É o seguinte, ó... É, e o Rodrigo também. Pãozinho bem macio, fresquinho, acomoda a salsicha lá dentro. Pega aquele molhinho. Eita! Olha, Mica, ó. Tá salivando a boca aí, né? O Mica tá. E a Lucy Cassi tá na salsicha querendo comer. Ó, o que que tá fazendo aqui, Douglas? Coloca aquele ketchup. Ah, e o molho já vai na hora aí. É, um pouquinho de mostarda. Dentro, fora, a gente coloca molho em todo lugar. Você gosta de milho? Eu gosto. Coloca aquele milho caprichado. E aquela batata palha pra dar aquela crocância. Pra ficar no meio dos dentes. Aí, ó. Não passa maionese, não, antes? Olha... No pão? O lanche é ótimo. Mas o melhor de tudo é esse aqui, ó. É o molho verde. O molho verde é o... É o que dá o diferencial. O molho verde... Então, eu não vou... O que que é? Você tem uma pergunta. Pergunta, vai. O tradicional cachorro quente, mesmo que eu conheça, é assim. Mas eu já vi com carne moída, com pôrê... Sim. Verdade. Sim, é verdade, ó. Eu quero esse lanche, eu já quero comer. Vai, vou comer esse lanche. Vai segurando ele. Eu vou comer, né? Então, sim. Pra você dar uma crementada no seu cachorro quente, dá pra você colocar aquela breza. Colocar aquele bacon bem picadinho, bem torradinho. Com purê de batata. Pode falar mais? Com purê de batata. É... Eu vou comer. Várias maneiras você pode fazer seu cachorro quente. O tradicional é esse aqui com salsicha, o molhinho, mostarda e ketchup. Tá? Mas aí você pode incrementar com várias coisas. Com frango desfiado também fica muito bom. Eu, geralmente, eu gosto que eu tenho estômago alto, sou meio gordinho. Eu gosto com muita calabresa e muito bacon. Que o coração bate palma. Fica uma delícia. Pé, não tô colocando molho verde no meu lanche. Não tem molho verde. Ah, não. Vou colocar... Arrocha. Vai, Mikael. Hum... Isso. Ai, que delícia. Hum... Molho verde com lanche, lanche com molho verde. Enquanto eu como, ensina essa receita. Então, pessoal... Vai, vai. Compre o segredo. Vou ensinar o segredo pra vocês. É o seguinte, ó. Vai pegar uma panela, 50 gramas de cebola bem picadinha, um pouquinho de alho, uns dentinhos de alho. Vai pegar um massa tomate lá, o que você tem lá, primeira linha também. Vai deixar apurar esse molho, coloca salsicha. Uns cinco minutinhos, tá ótimo. Não, deixa a salsicha ficar do tamanho desse molho verde aqui, viu? Nossa, esse aí... É, esse aqui... Será que deu conta de começo aí? Não. Não dá? Não dá não. Cinco minutinhos só? Cinco minutinhos pra dar uma apurada. Aí você vê que começou o molho, começou a engrossar, ó. Se eu quiser colocar o milho dentro do molho, posso? Pode também. Geralmente eu coloco separado assim, que tem pessoas que gostam de milho, tem pessoas que não gostam. Então fica a critério do cliente. A cliente. É, o cliente gosta. Gostoso? Uma delícia. Hum, fez até bigodinho de molho verde, ó. Sério que eu tô lá no lanche da Kombi. Tá com bigodinho de molho verde. Eu tô com bigodinho... Não tem como comer lanche, molho verde e não... Não se lambuzar. Não se lambuzar. É igual chupar manga, né? Se não se lambuzar, você não chupou manga. Tu vende bastante cachorro-quente lá. Muito. Nessa época aumenta a procura. Graças a Deus. Agora a festa junina aumenta demais. Cachorro-quente explode, explode. Você não almoçou, né? Eu não sei. Ah, tô vendo. Eu almoço cinco da tarde, mais ou menos, por três e meia, quatro, depende. Ainda bem que eu trouxe bastante. Eu tô aqui puxando conversas, né, pra você falar e mais, pra eu poder comer. É muito bom. Olha esse molho. Oi? Isso, perguntei. Vou fazer, hein? Com molho verde ou sem molho verde? Vai fazer. Vem buscar a Juliana. A Juliana tá fazendo aniversário hoje? Juliana. Juliana do RH... É verdade? Juliana, eu vou falar pra Juliana do RH te demitir. Vem buscar o seu cachorro-quente aqui. Ela tá vindo? Ai, que bonitinha. Juliana tá atrapalhando eu comer. Vou deixar aqui no cantinho, tá? Tá bom. Vem, Juliana. Aê, Ju! Eu falo tanto de você, vou te mostrar hoje. Parabéns, Deus te abençoe. Muitas felicidades. Você sabe que eu te amo, você mora no meu coração e não paga aluguel. Vou puxar o saco pra não ser demitida, porque às vezes eu faço cada coisa. Essa aqui é a Juliana do RH. Você merece, viu? Com todo carinho e parabéns. Bora cantar, Leandro? O Rodrigo fica aqui, vai preparar mais cachorro-quente pro pessoal, porque tem um monte de gente querendo. Vamos, bora roxar. Bora, então? Bora. Bora.